Oi, aqui é a Andréia, eu sou uma das voluntárias da SIC. Hoje é um dia especial, é o penúltimo dia da SIC, é um dia focado em mulheres. Tivemos várias autoras sensacionais aqui e eu vou entrevistar duas autoras muito legais, Cris Peter e Ana Recalde. Eu gostaria de saber qual foi a sua experiência, o que você achou do dia de hoje aqui da SIC, que foi dedicado às mulheres? Nossa, eu achei muito bacana, eu só conheço gente legal, onde quer que eu vou. É muito bacana ver a plateia, o jeito que o pessoal olha e escuta o que a gente fala. É muito interessante porque a gente sempre tem alguma coisa nova para mostrar para a galera. Nossa, eu gosto muito de ter essa interação, porque a gente sempre aprende muito, tanto o público quanto a gente também. Enquanto a gente vai desenvolvendo os pensamentos, a gente sempre acaba aprendendo alguma coisa. Eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória como roteirista. Então, eu sempre gostei de escrever, mas roteiro de quadrinhos me cativou quando eu tinha uns 18 anos, mais ou menos, quando eu li Sandman. Aí foi quando eu falei, caramba, eu posso fazer literatura em quadrinhos. Então, eu já lia quadrinhos, mas eu ainda me sentia muito mais próxima de escrever poesia, conto e tal. E aí, em 2009, quando eu mudei para o Rio, eu falei, cara, é agora. Estou aqui no Rio, eu já tinha a Pátria, já tinha várias páginas. Vou publicar, corri atrás e foi aí que eu me profissionalizei. Aí, eu colaborei para várias antologias, enfim, lancei a Bela Dona. Então, minha carreira começou realmente em 2009, daí para frente. Quais as diferenças básicas num roteiro de terror? Quem quer fazer terror tem sempre que pensar. Como é que eu vou alcançar, dar aquele susto no leitor? Esse, para mim, é o grande desafio. E, por último, a senhora, você, né? Você acabou de ganhar o HQ Mix. Tem algum outro projeto para o futuro? Tem algum lugar onde você ainda queira chegar? Muitos, muitos. Você fala assim, poxa, eu publiquei agora uma graphic novel de 200 páginas, né? Que é a Bela Dona. O que você quer? Quero muito mais. Quero fazer quadrinhos mensais. Eu estou editorando a Pagu Comics, que é um projeto que, assim, eu estou amando fazer. Que é levando outras autoras a expor o trabalho delas, a jogar a luz. E, dentro mesmo da Pagu, não é nem simples o meu objetivo. Eu quero fazer um universo expandido de heroínas brasileiras. Não é uma pessoa que pensa pouco, não é uma pessoa que pensa pequena. É uma pessoa que já quer graphic novel, quer já fazer um universo. E quem sabe? Quem sabe a Pagu não vire uma DC ou uma Marvel com um universo gigante e filmes. Gente, eu acho que, assim, o futuro não dá para saber. Eu sei que eu quero trilhar um caminho, continuar fazendo quadrinhos e colaborar o máximo que eu puder para o mercado brasileiro. Muito obrigada. A gente agradece. Obrigada por ter vindo a SIC. Obrigada. Obrigada.